É por isso que estamos aqui reunidos para inaugurar o término desse hospital para a comunidade. E você tem certeza que esse hospital está pronto? Claro que está! Chegou a hora de cortar a fita! Felizmente, inaugurar obra inacabada é proibido em Santa Catarina. Uma lei que partiu da LESC veda a inauguração de obra pública incompleta ou que não atenda ao fim à que se destina. Ainda de acordo com a lei, antes de uma obra ser inaugurada, o responsável do órgão executor deverá atestar por escrito que a obra encontra-se em condições de uso e segurança. Ah, agora sim! E aí, sabia dessa?